Olá meninas, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre dor lombar relacionada à endometriose e acometimento em nervo ciático. Nem toda dor lombar é endometriose. Da mesma forma que nem todo formigamento em pernas é acometimento de endometriose no nervo ciático. Porém, muitas dúvidas vêm até nós falando sobre isso. Dor lombar, acometimento em nervos, será que eu tenho endometriose em nervo ciático? Vamos falar um pouquinho sobre os sintomas de endometriose para quem tem acometimento de nervos. A endometriose, quando alcança o nervo ciático, na verdade, ela está próxima do nervo. Poucos dos casos são que realmente acometem e lesam esse nervo. Ela está lá, próxima, causando uma inflamação nesse nervo. E quais são os sintomas que essa paciente tem? A maioria delas, dor lombar. E essa dor lombar irradia para as pernas. Essa irradiação causa um formigamento, que a gente chama de parestesia. Muitas têm perda de força muscular. Então, está lá dirigindo o carro e aí ela começa a ter perda. Essa perna, ela falseia. Todos esses sintomas estão relacionados ao período menstrual. Porém, quando há o acometimento mesmo, a lesão nervosa, essa dor, ela se concentra durante todo o tempo. Não apenas no período menstrual. Então, você, portadora de endometriose, que tem dor lombar, com irradiação para as pernas, formigamento, perda da força muscular, às vezes, ausência de sensibilidade, uma perda de sensibilidade na parte interna da coxa, procure um especialista, faça exames para verificar se há ou não comprometimento em nervo ciático. O exame físico é mandatório, nesse caso, associado a exames de imagem. E assim, o seu especialista vai te orientar na melhor conduta, seja ela tratamento medicamentoso ou tratamento cirúrgico. Uma dica importante que eu dou para você, portadora de endometriose, que tem acometimento em nervo ciático, é o seguinte. Procure um profissional da área da saúde que faça alongamento, fortalecimento de assoalho pélvico. Você encontra em fisioterapeuta, especialista em assoalho pélvico, da mesma forma, os educadores físicos. O seu médico especialista vai orientar esses profissionais qual é a melhor forma de alongamento, de fortalecimento. Pilates, yoga, quiropraxia, osteopatia, tudo isso melhora a sua dor. Até a bolsa famosa, bolsa de água quente. Coloque, deixe um pouquinho, que vai amenizar. Óbvio, isso são tratamentos complementares. Você tem, sim, que passar com o especialista para uma avaliação. Se tratamento complementar, junto com medicação, se é necessário um tratamento cirúrgico, para, sim, de fato, você ter uma qualidade de vida. E o ponto-chave para você, portadora de endometriose, é se respeite. Quando você está com dor, pare. Coloque bolsa de água quente. Tome um analgésico. Fique um pouco em casa, se você puder. Ou, pelo menos, no seu trabalho. Dê esse tempo para você. Ame-se em primeiro lugar. Um beijo e até mais! E aí